Shalom, shalom, gente! A gente tá aqui pra mais um vídeo, pra mais um estudo, aula, como você preferir, um tira dúvidas, não sei, né? Da Torá, da Bíblia, do Pentateuco. Eu fiquei de passar sempre, só que eu acabei me embolando aí no meu cronograma, acho que eu deveria ter me programado melhor, pra estar sempre com os vídeos aqui com vocês. Mas isso não é problema, os vídeos passados, as aulas atrasadas, a gente passa, nem que for em menor conteúdo. Mas não vamos deixar de passar, não vamos deixar de estudar a palavra do Senhor, tá ok? E a paraxá que a gente vai tratar hoje das passadas é a paraxá Tordot. Tordot significa gerações, tá ok? Tordot significa gerações, que corresponde a Gênesis 25, 19, até o capítulo 28, verso 9, tá ok? A porção dos profetas fica em Malaquias 1, 1, até o 2, 7. E o estudo do Novo Testamento fica em Mateus 11, 1, Mateus 10, 1, até o 11, 30, tá ok? Essas outras aí são coisas que às vezes eu adapto melhor, mas, enfim, vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha Torá, enquanto isso, cadê? Gênesis 25, 19. 25, 19. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, tá ok, juntamente comigo, pra gente acompanhar junto. Vai ser bem rápido, vai ser uma coisa bem sucinta, tá ok? Mas existem segredos aqui dentro desses textos, existem mistérios aqui dentro desses textos, que eu creio, eu tenho certeza que você, talvez, nunca tenha ouvido falar dessa perspectiva, nesse modo, que é um modo judaico, cristão, de se ler as Escrituras Sagradas, de se interpretar as Escrituras Sagradas, tá ok? Então, eu te convido a abrir a tua Bíblia. Antes de começar a leitura, eu vou beber uma água, tá ok? Vamos lá, Gênesis 25. 25, eu quero pegar ele. Gênesis 25, 19. Vamos pegar a partir... Do 21 que vai dizer assim, Gênesis 25, 21 que vai dizer. E orou Isaac ao Eterno, em frente à sua mulher, que orava também, porque era estéreo. E atendeu o Eterno e concebeu Rebeca, sua mulher. E aí vai começar já algo interessante. E lutaram os filhos no seu ventre. E ela disse, se é assim, por que desejei isto eu? E foi consultar o Eterno. E disse-lhe o Eterno, duas nações há no teu ventre, e dois reinos em tua entranha se dividirão. De tuas entranhas se dividirão. Uma nação mais que outra nação se fortalecerá. E a maior servirá a menor. E cumprindo-se seus dias para dar luz, eis que eu ia gêmeos no seu ventre. Então aqui a gente já sabe que a história de Jacó e Esaú já é uma história que começa com bastante tumulto, já começa com bastante guerra desde o ventre de sua mãe. E aqui eu já abro um parêntese para dizer para vocês, ajudar vocês na interpretação bíblica. Porque a gente vai ouvir muito, muito, falar-se a respeito de Jacó e Esaú, principalmente nos versos dos profetas. Os profetas vão citar muito sobre Jacó e Esaú. E aqui a gente já tem um ponto, tá ok? Que Jacó e Esaú geralmente representam pontos contrários de um conceito, de uma concepção. Diz a história, diz o Talmud, os escritos rabínicos, que Rebeca, quando ela passava em frente a um altar idólatra, um altar de um outro deus, ou então onde alguém estivesse adorando um deus pagão, a barriga dela se mexia de modo a tentar levar ela para aquela idolatria. E ela olhava aquilo e ela não entendia. Tá. Daqui a pouco, quando ela passava em frente a uma casa de estudos... Hebraica, né? Judáica, sei lá. Quando ela passava em frente a uma casa de estudo, em frente a uma casa que era de reverência ao eterno, a um ponto de reverência ao eterno, a barriga dela também se mexia muito e como se estivesse empurrando ela para ela ir até lá. E por conta dessa coisa de ir para a idolatria e ir para as coisas do eterno, ela ficou em dúvida daquela briga que havia dentro dela. Vou para a idolatria? Vou para o eterno? O que é isso que está acontecendo dentro de mim? E aí que ela foi consultar o eterno e o Senhor falou que havia duas crianças dentro do ventre dela, então o que dava a entender é que uma criança estava querendo ir para o lado da idolatria, mas existia uma outra criança que estava indo para os lados do caminho do Senhor, estava querendo as coisas do céu. E a gente já sabe que a história vai contar sobre Esaú e Jacó. Essas eram as duas crianças, esses eram os dois filhos de Rebeca e Isaac, que traziam toda essa luta, toda essa angústia para ela. E aqui eu já abro um parênteses, né? Porque isso aí nos traz diretamente o posicionamento a respeito daquilo que Paulo fala, né? Porque há uma guerra infindável entre a carne e o Espírito. Enquanto a carne pede as coisas materiais, as coisas seculares, as coisas idólatras, o Espírito pede as coisas do alto, as coisas espirituais, as coisas extraordinariamente sobrenaturais a partir do nosso Deus. Então, aqui na história de Rebeca, a gente já vê a própria Torá falando sobre essa guerra. Por quê? Quando a gente vai tratar sobre Jacó e Esaú, a gente cita, o próprio Deus vai falar para ela, dois reinos estão dentro de você. Então, como eu disse aqui no começo, Jacó e Esaú são sinônimos de posicionamentos diferentes, são sinônimos de conceitos diferentes. Tanto como nações, Jacó representando a nação de Israel e Esaú representando uma nação contrária a Israel. Jacó representando conceitos divinos e Esaú representando conceitos mundanos. Jacó representando o Espírito que habita em nós e Esaú representando a nossa carne, um lutando contra o outro continuamente, continuamente, né? Constantemente, essa guerra, essa luta. Então, a história já vai trazendo-nos a noção justamente disso. Isso é muito interessante, muito importante. Dessa guerra entre a carne e o Espírito. Dessa guerra que é dentro de nós. Essa guerra que é dentro de nós. Enquanto nós geramos algo espiritual dentro de nós, sempre a nossa carne vai tentar nos levar a um lado material, ao lado carnal. Sempre que a fé tenta aguçar a nossa vista, os nossos olhos físicos tentam nos fazer ludibriar e não enxergar aquilo que está além do que podemos ver. Enfim, e a história vai continuar dizendo, E saiu o primeiro vermelho. Olha isso, presta muita atenção nisso, tá, gente? Presta muita atenção nisso que a gente já vai encerrar. E saiu o primeiro vermelho, todo ele, como que vestido de pelo. E chamaram o seu nome Esau, Esav, 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 Esau, Esav. E depois saiu o seu irmão, e sua mão agarrava o calcanhar de Esau, e chamou o seu nome Jacó. A gente costuma falar muito que, por conta de um episódio que acontece logo depois dessa história, que é a questão da primogênitura, que a gente vai tratar aqui também bem rápido, a gente costuma acusar muito, sem saber da real história. Aqui a Torá, ela já nos ensina, sabe? Eu aprendi muito aqui, que a gente não pode julgar ninguém sem antes saber da história. A gente não pode julgar ninguém sem antes. Quando o Eterno, ele mandou, acho que eu tratei isso em uma das porções passadas. O Eterno, antes dele destruir o Sodoma e Gomorra, o que ele faz? Ele envia dois anjos àquela cidade. E por que Deus enviou dois anjos àquela cidade? Sabe por quê? Porque por mais que o clamor do povo estivesse subindo ao Eterno, porque é isso que a Torá vai dizer, e o clamor do povo subiu ao Eterno, o clamor do povo subiu a mim, e eu irei visitar. Sabe o que o Eterno está nos ensinando? Nunca escute alguém sem antes ter a prova daquilo que está sendo dito. O povo clamou, o povo orou daquela cidade, sabe? O clamor do povo pedindo socorro, porque era muita violência, era muita maldade, sabe? Então o clamor do povo pedindo socorro era grande. A alma do povo, a terra que o povo habitava, pedia socorro. Sabe? Mas antes do Eterno tomar uma decisão, primeiro ele averigua se aquilo lá é uma verdade. Primeiro ele vai averiguar, perdão, primeiro ele vai averiguar se aquilo lá é realmente certo. Se o clamor, se a oração, se... O questionamento realmente é plausível. O Eterno não sai julgando qualquer um por causa da palavra de outro. Porém, a gente tem muito esse problema. A gente, por um falar uma coisa, a gente começa a achar que aquilo lá é certo e começa a julgar. Sem antes conhecer a história de quem está sendo julgado. Sem antes entender o posicionamento de quem está sendo apontado. E o Eterno ensina, se o próprio Deus decidiu descer para averiguar o que o povo estava falando, se a oração, o clamor do povo, era verdade, né? Antes de tomar uma decisão, quem somos nós para julgar e tomar posições sobre alguém? Sem antes a gente averiguar se aquele fato é real. A gente vai acreditar só pela boca de uma pessoa que é o nosso amigo? Só porque é nosso amigo? A gente vai acreditar na boca de uma pessoa só porque é nosso conhecido? A gente vai acreditar na boca de uma pessoa só porque a pessoa parece ser temente a Deus? Não. Tá ok? Julgamento é algo muito sério. E a gente costuma julgar muito Jacó pelo fato de uma coisa da vida dele. Só que aqui eu estou aqui para justamente tirar paradigmas e destruir sofisma da sua mente. Ok? E um dos sofismas que a gente destrói é através do conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aqui está uma questão muito interessante. O povo judeu ou os povos do Oriente Médio eles não são como os ocidentais. Os orientais não são como os ocidentais que simplesmente pegam o nome bonito e colocam no filho. Não é assim que funciona. todo nome que é dado pelo menos nas escrituras sagradas se você for ver o nome é dado a uma criança pelo fato de talvez uma benção que recebeu talvez um um acontecimento histórico um acontecimento muito importante que aconteceu na época por causa de algo marcante alguma característica física da própria criança. Isso chama a atenção dos pais e faz com que os pais dêem o nome. Entende? Dê o nome à criança. Então aqui nesse texto não foge desse pensamento oriental. Não foge desse pensamento. Porque o nome de Esaú é peludo. Aqui vai falar. Aqui vai falar. Aqui. E saiu 25 E saiu o primeiro vermelho todo ele como vestido de pelo e chamaram o seu nome Esav Esaú. Por quê? Porque ele a primeira impressão que os pais tiveram do filho é que ele estava vestido de pelo porque ele era peludo. Entende? Então foi aquilo que chamou a atenção dos pais. Então pelo fato daquilo ter chamado a atenção deles eles colocaram o nome do filho daquilo. Porque aquilo lá foi algo para eles surreal. Entende? Era o Tony Ramos nascendo. Tomara que isso daqui não dê copyright. Tony Ramos nasceu e eles botaram o nome lá peludo. Entende? Vamos fazer aí uma conjectura. A gente estuda isso na nossa aula presencial. Daí eu peguei a história do Tony Ramos. Mas enfim. Se o Tony Ramos vê isso, irmão, Deus te abençoe grandemente. E perdão pela brincadeira. Mas enfim. A mesma coisa acontece com seu irmão Jacó. Algumas pessoas falam não, o nome de Jacó é porque ele é enganador. Não, 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 não. Não levante o falso contra o seu próximo diz a Torá e muito menos contra um dos seus patriarcas. Muito menos contra um dos patriarcas dos seus pais, dos seus antepassados. Jamais. Não faça isso. Honra o teu pai e a tua mãe. Isso não quer dizer apenas os seus pais físicos de agora. Mas também honre os seus antepassados. Tá ok? os seus patriarcas, as suas matriarcas. Honre. A palavra vai muito além. A palavra é a Torá, os mandamentos. Eles ultrapassam gerações. Tá ok? Então muito respeito quando for falar de alguém bíblico, de um personagem. E depois saiu seu irmão e sua mão agarrava o calcanhar de Esaú e chamou seu nome Jacó. Iacóvio. Eita, desculpa. Opa. O que é que significa Iacóvio? Iacóvio não significa enganador. Porém, a raiz da palavra Iacóvio, se eu não me engano, eu esqueci qual é a palavra, eu não anotei. É alguma coisa assim, que significa agarrar. Agarrar o calcanhar. Entende? Ou seja, o nome Iacóvio significa aquele que agarra. Aquele que agarra. Por que os pais botaram o nome daquele que agarra? Porque a primeira impressão que eles tiveram de Iacó foi ele agarrando o pé do seu irmão. Então os pais falaram isso aqui é impressionante. Então vamos botar o nome dele aquele que agarra. porque ele saiu agarrando o irmão dele. Entende? Então o nome dele não vem daquilo que ele iria fazer antes ou que ele deixaria de fazer. E sim por aquilo que chamou a atenção dos pais. Tá ok? Por aquilo que chamou a atenção dos pais. Só que aqui está interessante. A raiz da palavra Iacóvio é a mesma raiz da palavra enganar ou usurpar. Entende? É a mesma raiz. Pegaram o nome de Iacó com um botaram o nome de Iacó Iacóvio com um sentimento puro. Porém pegam-se também do nome Iacóvio para poder trazer a maledicência para o próprio nome dele. Entende? pessoas que às vezes têm um chamado divino. Pessoas que têm uma vida que o Senhor separa que o Senhor chama e a pessoa tem uma vocação extrema para aquilo que é bom. Tem uma vocação extrema para as coisas espirituais. Porém N situações talvez N pessoas falando a respeito daquela pessoa desmerece o chamado espiritual da pessoa fazendo assim a pessoa ser discriminando a pessoa. Entende? Por conta daquilo que fez ou deixou de fazer sendo que não é aquele o propósito da vida da pessoa. Desmerecendo o chamado da pessoa. Isso é muito grave. Isso é muito errado. Então aqui vocês já sabem que a raiz do nome dos dois porque o nome de cada um é um já sabem que os dois ambos representam nações representam conceitos representam espírito e carne. Então sempre que você for ler o nome Jacó e Jacob Israel e Esaú ou Edom que a gente vai ver mais para frente Edom porque o nome de Esaú também é Edom. Então sempre que você vê esses nomes você sabe que tem uma finalidade de uma ligação com povos reinos ligado Israel e outros reinos uma guerra entre carne e espírito ou conceitos valores divergentes. tá ok? Verso 20 vamos pular para o verso 30 para vocês verem só. E disse a Esaú a Jacó enche a minha boca Rogot dessa lentilha vermelha porque eu estou cansado por isso chamou o seu nome Edom outro nome que Deus que a Torá dá para Esav Esav Esaú outro nome que a Torá dá para Esaú é Edom por quê? Porque ele pediu a lentilha vermelha a lentilha era vermelha a sopa era vermelha então o nome dele ficou conhecido como vermelho também vermelho pode ser como sangue ou enfim você pode tirar interpretações daí tá ok? Existia também a novilha vermelha é uma parada muito grande você pode se aprofundar depois nos mistérios disso eu não quero me ater para tomar muito tempo perdão né e disse olha só presta atenção na história em nome de Jesus olha enche a minha boca dessa lentilha vermelha pois estou cansado e disse Jacó 31 e disse Jacó vende-me como o dia olha isso que interessante vende-me como o dia em outras palavras ele está falando vende-me claramente abertamente a tua premogenitura a mim e disse Esaú eis que caulim para a morte e para que que eu vou querer premogenitura e disse Jacó me jura como o dia me jura abertamente me jura claramente fala que você está me dando a sua premogenitura e olha só o que o verso vai falar 34 33 quer dizer me jura claramente como o dia e jurou-lhe Jacó jurou lhe dar a premogenitura e vendeu sua premogenitura a Jacó Esaú vendeu a sua premogenitura a Jacó a Torá fala isso e Jacó deu a Esaú pão cozido pão e cozido de lentilhas e ele comeu e bebeu e se levantou e foi e a Torá vai ser bem específica porque ela vai falar no final do verso 34 e desprezou Esaú a primogenitura desprezou Esaú a primogenitura ok? amém? até a gente se entendeu a gente se entendeu que Jacó ele fez um jogo Jacó ele falou eu só vou te dar se você me der a sua premogenitura e aí o irmão dele fala pra que eu vou querer? pra mim não vale de nada né? e Jacó fez ele jurar e ele jurou e Jacó cumpriu a parte do trato dele ele vendeu a premogenitura por comida por comida que você come agora e depois tá com fome de novo tem que comer de novo agora a primogenitura é eterna a primogenitura é pra sempre não é algo que você usa agora e amanhã já não vai usar mais vai precisar de uma nova não existe isso e aqui a Bíblia vai nos ensinar sobre você trocar coisas superfícies trocar coisas do momento prazeres momentâneos na verdade trocar as coisas eternas por coisas momentâneas trocar o espírito de vida por algo que vai te satisfazer vai te satisfazer no momento e depois se você não se alimentar de novo vai te gerar morte entende? a questão aqui é a quem você tem alimentado a carne ou o espírito tá vendo? a guerra continua a guerra continua quem você alimenta quem você dá crédito Rebeca quando chegava perto da idolatria sentia seu ventre se mexer quando chegava perto de uma casa de oração sentia seu ventre se mexer a quem ela daria mais vazão? sabe? da mesma forma somos nós o ser humano vive a sua vida sempre gerando algo e o que vai gerar? o que vai ser gerado desse algo? qual vai ser o fruto que vai ser acolhido da sua vida? fruto de idolatria ou fruto de oração e e e elevação espiritual? qual o que você tem alimentado? será que você tem alimentado as coisas superficiais coisas momentâneas ou você tem alimentado aquilo que é eterno pra sua vida pra sua existência? não só pra sua existência porque a gente não pode ser egoísta tá? a nossa vida assim como a gente aprende que os patriarcas eles representavam nações e reinos e conceitos a nossa vida da mesma forma representa tudo isso tá ok? a nossa vida é representa tudo isso e aí a gente pula gente vamos pular vamos pular aqui lá pra deixa eu ver aqui Gênesis 27 2 olha isso e chamou a Esaú seu filho maior e disse meu filho isso aí é Isaac se você for ler o verso 1 fala que os olhos de Isaac se escureceram e ele já tava velho não podia mais ver então chamou Esaú e disse ao seu filho meu filho e ele disse esmequi e disse este agora envelheci e não sei o dia da minha morte agora carrega rogo tuas armas tua espada teu arco sai ao campo caça pra mim uma caça faz manjares traz-me de comer para que eu te bendiga para que te bendiga minha alma antes que eu morra ou seja para eu te abençoar antes de morrer e Rebeca escutava eu falar de Isaac que Esaú o seu filho e foi-se Esaú ao campo para caçar caça e trazer aí agora a gente pula pula pro 32 que vai dizer e disse Isaac seu pai quem é instituí disse eu sou teu filho teu primogênito Esaú olha só que safado eu sou teu filho teu primogênito Esaú eu acho que ele tá se esquecendo de um detalhe que aconteceu há mais ou menos 20 30 anos atrás lá atrás acho que ele se esqueceu desse detalhe ou se fez de desentendido e a gente vai ver isso daí calma aí sou Esaú primogenitura tomou e eis que agora tomou a minha benção vamos lá Esaú realmente roubou a benção de alguém Esaú tomou a primogenitura de alguém porque afinal de contas quando ele chega pro seu pai quem és tu e ele com todo posudo ele chega e fala eu sou teu filho teu o que? primogênito mas afinal de contas quem se ele vendeu a primogenitura por irmão então o primogênito passa a ser o irmão não? não é questão de ser o mais velho tá ok? não é questão de ser o mais velho porque a primogenitura não é isso a primogenitura significava aquele que iria tomar a herança tanto espiritual quanto material de seu pai o responsável pela o responsável pelo pelas coisas do seu pai pelas propriedades e tudo mais ganharia uma uma porção excelente das coisas de seu pai mas também aqui a gente vê que não era como qualquer outro povo aqui a gente tá falando de uma descendência descendência de Abraão ou seja o valor espiritual que um primogênito carregava era muito grande muito elevado muito elevado né e Exaú vendeu como a gente leu a primogenitura dele ou seja ele não é mais primogênito sabe e como parte da primogenitura também a bênção é do primogênito se Exaú vendeu a primogenitura dele então a bênção por direito era de quem? Jacó Jacó e aí Exaú vai lá e cita faz uma brincadeira com o nome de Jacó o nome de Jacó que foi dado a ele porque ele saiu agarrando aquele que agarra o nome de Jacó foi dado a ele porque ele agarrava porém Exaú vai fazer uma brincadeira de mau gosto com o nome de Jacó pra pegar a raiz dele e trazer pra uma outra vertente que era enganar tá vendo? distorcendo aquilo que é puro pra aquilo que é malevo né distorcendo a realidade da vida de um homem acusando de uma coisa e aí a gente fala que Jacó foi culpado e que isso é aquilo Jacó foi errado só que tem um problema o verdadeiro enganador aqui não é Jacó e aí aqui tá a bomba e aqui a gente vai fechar vou te esclarecer isso daí Jacó não é o verdadeiro enganador na verdade o enganador é Exaú o safado da história é Exaú como a gente viu primeiro e segundo porque o texto bíblico fala isso de Exaú levo aonde que fala isso vamos voltar de novo capítulo 25 verso 26 27 olha só o que fala e cresceram os moços e foi Exaú perito caçador homem do campo e Jacó homem íntegro que habitava em tendas e gostava Isaac de Exaú porque comia de sua caça Rebeca amava Jacó Léo o que que isso tem a ver com Exaú ser um enganador simples é porque vocês não conhecem muitos textos em hebraico porém o hebraico é uma língua fantástica e se você não tem acesso ao original perdão se você não tem acesso à raiz daquilo que foi escrito realmente alguns detalhes passam desapercebidos mas aprenda isso daqui Otargon Ankelos né que é uma tradução do se eu não me engano do latim se eu não me engano não eu acho que é uma tradução do aramaico tradução do aramaico da bíblia traduz a palavra Kitzai Befif ele traduz essa palavra hebraica Kitzai Befif né porque comia de sua boca do verso 28 gostava Isaac de Exaú porque comia de sua boca então Otargon Ankelos traduz essa palavra Kitzai Befif porque comia de sua boca com a tradução literal literal o que que a tradução literal disso diz porque havia caça em sua boca aí você já sentiu uma diferença já deu uma diferença grande né então a gente estava dizendo que gostava Isaac de Exaú porque havia caças na sua boca havia caça na boca de Exaú o Midrash associa a palavra caça a ideia de engano e de armadilha olha aí como a qual o caçador prende os animais equiparando o malvado é o caçador que engana pois a maioria dos animais são caçados com engano já viu o pessoal bota a armadilha bota as coisas lá bota a comida né e o animal pensa que aquela comida está ali de fácil acesso que não vai ter nada quando ele vai pegar pau já era foi enganado entende então um caçador é isso isso que um caçador faz engana a sua presa né assim se explica as palavras caça da sua boca isso é da boca de Exaú que enganava com as suas mentiras e hipocrisias seu pai o qual não se dava conta eu preferia enquanto Jacó era um homem íntegro que permanecia em tendas e tendas que fala que Jacó habitava eram as tendas de estudo da Torá tendas de oração tendas de meditação no eterno tendas de elevação espiritual é como se essas tendas apontassem diretamente para o Mishkan o que é o Mishkan? Mishkan tabernáculo aquele que os filhos de Israel levavam no deserto que eles quando acampavam acampavam o tabernáculo também onde Moisés fazia onde os sacerdotes faziam os serviços os rituais religiosos de Israel espirituais e tal entende? então as tendas que fala que Jacó habitava né era tendas de estudo de oração sabe de elevação espiritual né trazendo alusão ao Mishkan a casa do eterno onde a glória do eterno pairava né porque comia de sua caça a Torá nos relata que Exaú se serviu para os seus fins egoístas tá ok? ele aprendeu como caçar com a boca com a sua eloquência com belas palavras delicadeza boas maneiras e altissonantes promessas que só visam a efeitos exteriores e que só servem para enganar os outros havia caças na boca de Exaú Exaú não era simplesmente caçador de animais não ele era uma pessoa que enganava ele era um 7-1 Exaú era um 7-1 era um mentiroso então aí tu vai ver a história tu pega todo o contexto agora e fala afinal de contas quem era o errado? era realmente Jacó? era realmente Jacó quem enganava? aquele que enganava estava acusando o outro de enganador olha tá vendo? antes de tirar o cisco do olho do seu irmão deixo aqui para encerrar as palavras do nosso Rabi do nosso Messias e Exua antes de tirar a trave do olho dos seus irmãos antes de tirar o cisco melhor antes de tirar o cisco do olho do seu irmão primeiro tira a enorme trave que está no seu ok? não julgue ninguém sem a gente saber da história não julgue porque o próprio Deus nos ensina a não julgar antes de conhecer tá ok? fique com essa palavra que isso possa ter aguçado o entendimento de vocês e possa ter dado uma visão mais ampla concernente aos textos bíblicos tá bom? espero que tenham gostado até a próxima Shalom Shalom Shalom